Fala galera, tudo certo? Eu sou a Thayna do Canadá, meu nome é TheGamer e no vídeo de hoje vamos jogar Ca... TAN 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 GENICA VULCAN VULCAN Por ali, por ali, por ali Isso aqui é um joguinho bem daqueles retô, lá mais antigo da época que o Crash era nesses gráficos Eu acho que... Tipo assim, eu nunca joguei esse, mas eu achava essa época bem daorinha, achei que ia jogar bastante Crash Eu era horrorosa mas eu jogava, então vamos dar uma testada aqui, vamos dar uma brincada vamos testar, não sei se ele está com compatibilidade boa com o controle ou não, eu acho que um não porque eu apertei Ah, vamos ver Então eles tem que acostumar com os comandos já que estão bem otimizados O que é isso? Eu já montei um novo carro Eu vou te dizer que vai ser um joguinho Eu tenho um bom climático E eu não vou ver se tudo é Eu vou te mostrar 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 o que é Meu? Meu Deus! Dá esse controle invertido! Dá esse controle invertido! Passei! Olha a próxima! Olha a próxima! Ah, jogo! Não me trama! Aqui! Calma, sobe! Passei! Meu Deus, o controle invertido é muito difícil, velho! Pra que essa violência, jogo? Pra que inverter meus controles, velho? Cadê o outro? Ali! Eita, motoqueiro! Pra que inverter meus controles, jogo? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, tá ali! Calma, não me apressa! Calma, eu tô indo! Tô chegando! Tô chegando! Tô indo devagarinho! Não! Meu Deus, eu tô ficando tonta! Cadê? 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 Cadê, mano? Ah, mano! O bagulho não tá aqui, velho! Não tá nessa ilha, velho! Ai, tô sim! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Nossa, mas foi no limite, velho! Tá ali, velho, velho! Nossa, mas foi no limite! Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo! Bravo! Aqui! Ah! Bravo! Aqui! Ih, aqui, woods, eras! Birra, olha... Gade, 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 gade! Gade, 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 gade... Gade, 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 gade... NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ... NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO Oh não! Será que eu posso ir para a luz? Agora eu vou para a luz. Eu não posso ir para a luz Não Ai, deu Está em cima Nossa, mas deu no milésimo Velho Gente, é infinito O jogo é isso, será? Vai ficar passando aqui nas povencinhas? Será que não é a mesma coisa que vai fazer? Ou será que eu estou fazendo algo errado? Estou nas povencinhas infinitamente Fui Mano, tem uma cara que eu estou fazendo coisa errada O que você está fazendo coisa errada? Ih, foi Foi? Foi? Eu não sei se eu fiz algo errado, tinha que pegar três dentro do tempo limite ali Ou não, não sei Mas funcionou Achei que eu tinha que equipar a luz no céu, não tinha Eu acho que eu tinha que pegar três seguidas Eu não posso mexer a câmera, velho Não estou muito acostumada Eu mexo a câmera onde eu olho Qual que é o botão de ação? Qual que é o botão de ação? Volta Qual que é o botão de ação? Ai, eu posso mexer a câmera assim Não sei qual que é o botão de ação Nossa Não sei qual é o botão de ação Era o A Barra X Mas acho que não Ah, é o Vintante Ah O duplo-dudo desse cara Não faz muito sentido A voz não combina É melhor eu morrer É melhor eu morrer É melhor eu morrer Aqui já está no máximo Nossa, devia ter um monte de coisa para pegar por aqui Para fazer, para explorar Interessante, interessante Interessante É bem mesmo aquela vibe dos jogos mais antigos Barra clássicos Eles eram bem assim Cheio de coisinhas Tipo de gráfico mesmo Uma de segredo e tal Eu acho que não é Hoje em dia não é mais um gênero favorito Ou qualquer forma assim e tal Mas Ainda tem aquele fator nostalgia Que É gostosinho Vamos entrar numa fase aqui Para ver que fase que eu posso entrar Acho que tem que colocar numa fase aberta Esses estão todos fechados Tem uma câmera muito estranha para mim Não estou muito acostumado E Desacostumou Como é que eu posso entrar aqui? Não, aqui é só uma portinha mesmo Eu não sei qual que eu posso invadir Tem todas fechadas Será que eu tenho que pegar o 100 para dobrar uma fase? Acho que não né? O que que esse cara faz aqui? Tem um estudo Um minuto Tem um minuto A渡ura Tem um minuto Tem um minuto Não tem um minuto Tem um minuto Vamos conversar com o Capuane. Uau. Bonitinho, bonitinho, mas ainda não sei para onde eu entro. Não sei para onde eu vou. Está tudo fechado. Não sei para onde eu entro. Ah, será que é com você? Hum. Não sei para nada. Tem que acontecer. Lotec foi morto. Um estrangeiro. Um estrangeiro chegaram com os calcão. Oh, hum, hum. Oi, hum. Sim, um estrangeiro. Sim, é muito feliz de ver você. É realmente realmente. Enquanto isso, você está aqui no primeiro? Ou ou nós conhecemos? Ah, você. Nós tivemos conversar com o caixão. Não sei para o caixão. ... ... ... Eu sei que o Buda Calum, eu não vou dar uma máscada do caixa. Olhe, eu abri o primeiro portão Vamos lá Está escuro? Opa Preço para pular precisando de jump Minha cara de palhaço Como é que eu não sabia qual seria jump, né? Fara-se Ah, mano Para atacar, precisa de ataque, velho Como é que eu não sabia qual é o ataque, velho? Agora, você precisa descontar na outra parte E, ao mesmo tempo, roubar as becas Nacionei skok, e depois ataca 1 Não esqueça de deixar de acertar Para acertar para acertar Para acertar Para acertar Que bonito À, vamos... Nossa... Ataque 2 é a relaxa Ataque 2 é a relaxa Caraca Eu grudo Naciśnij skok Ataque 2 é a relaxa Caraca, mano, eu grudo, velho Eu sou quase maranho Beleza Olha Começou forte Vamos levar pra lá Caraca, não dá Do lugar Olha Tem que puxar pra cá Tem que empurrar pra cá Tem que puxar mais pra cá Puxar mais um pouquinho pra cá E empurra É, puxar mais um pouquinho pro lado Vamos Vamos cuidar então Eu fiz isso, cara Me solta Me solta Consegui Nossa, ele não pula a esquerda automática Que loucura Naciśnij skok E apoi Atak 2 Pedece Coz E Coz 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 Ataque É Como se fosse por do crash Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá bundada. Parece que eu não entendi ainda não, esse eu não entendi não. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas eu não consigo mais pegar a dinamite Mas eu não consigo mais pegar Mamo volta Calma E como é que eu ataco? Aaaaaa Aaaaaa Obrigada Obrigada Tá Aprendi Aprendi algo novo Eita Beleza Não consigo falar com ele por que? É Esse é o começo? Será que é por aqui? Estou voltando agora? Ah Isso mesmo Completamos Opa Salvou o planeta Opa 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 Przepraszam Chyba się Pospieszyłem Zatem mój drogi Aby zdobyć pierwszy artefakt Artefakt ziemi Musisz odwiedzić ogrody życia Pamiętaj O zbieraniu tuszków lasu Będą nam bardzo potrzebne Bez nich Nie będziemy mieli Wystarczającej moca By wykorzystać artefakty Wystarczającą ilość Uzyskasz Kiedy na ekranie Zielony pasek Wypełni całą przestrzeń Dookoła Poszukiwanego artefaktu Pó Aby Puścili Aby Mój Będą Pó Aby Aby finalizar o vídeo de hoje por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esqueça de se inscrever no canal, se quiserem que eu traga mais vídeos desse jogo eu deixo em baixo que eu trago, e é isso, nos vemos no próximo vídeo, então valeu!